Se enxaguar na hora não tem nenhum problema, agora não pode deixar a terra em cima, porque senão aí vai chover, se não olhar. Ah, esse povo tem um pinho de cuidado, então eu prefiro que vocês sejam na sexta, que aí já fica limpo, né, a festa no domingo. Pode ser. Que aí na sexta eu tô aqui, ó. E esse é o que é esse? Aí como ele tá poroso, você tá vendo que ele tá poroso, pegando sujeira, aí que vem o nosso permeabilizante, aí dura demais, não gruda esse amarelo aqui tão fácil. E o jato consegue dar uma melhorada aqui, nessa parte que sai tudo.